E aí gente, eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal de uma casa boa, uma casa bonita e uma de noob Então vamos fazer E tá muito esse negócio plano, tá muito estranho pra mim Eu nunca joguei um negócio plano desse Agora vamos fazer a casa de noob Primeiro tem que ser de gulho Agora vamos colocar Vou fazer uma casa bem de noob Aí depois eu vou fazer uma de pro Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Tietinho aqui Aqui, 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 aqui Aqui Ah, no meu outro episódio minha casa é desse jeito Que eu não sou tão... No outro eu não sou... Não tem muita coisa Que eu não jogo... Só jogo com vocês Aí não tem como ter muita coisa Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Pronto Casinha de noob Ela tá quase pronta Que é rapidão E a de pro vai demorar Vamos terminar aqui a casa de noob Rapidão Pronto Casa de noob Feita A janelinha do noob Vou fazer a janela do noob Um... Quadrada Aqui Cadernadinha Uma porta Cadê a porta? Uma porta Uma geladeira Aqueles nuvens que sabem um pouco Uma geladeira Uma casinha de cachorro Não É só de pro que tem E ficou assim A casa Quadrado Agora vamos fazer A outra Outra eu vou ter que ir bem pra longe Que ela vai ser grande A de pro Acho que vou fazer diamante Pra ficar bem instantante Vamos fazer aqui Depois eu vou consertando Olha o erro Conserta 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 Pronto Aqui 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 Não vou fazer bem grandão Porque eu tenho que fazer o episódio Rápido Porque até fazer o outro reto Vai demorar Pronto Agora vamos fazer a parte Ficou errada Tem bastante parte Todas ficou só com um Pronto Agora falta desse lado Não Ficou errada Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Vai mais Tem até aqui Tem até aqui Agora vai até lá no fundo Cadê por assim Cerro um pouco Cerro O tamanho Vai ficar bem gigante Cerro até o lado Não Daqui é A curva das casas Que é Nossa Curva Que é alto Que fiz aqui Pronto Agora aqui Ficou bem grande Vai dar um trabalho Fazer isso aqui Então por isso que eu falei Eu vou fazer pequeno Mais É Pequeno Pouco pequeno Porque eu tenho que terminar Rápido Aí depois eu faço A parte de dentro Em outro episódio E gente Não teve vídeo Nesse dia Porque eu Falei Caso no dedo Aí Não teve vídeo Só que eu voltei Com tudo Agora sai Dois vídeos Todos os dias Não todos os dias Eu vou sair Só um Que às vezes Às vezes Vai doar um pouquinho Mas Sem isso Não vai estar tudo Rapidão Os vídeos Pronto Tinha melhorado Só que ele Voltou a dormir Aí Eu tive que Parar Mexer no celular Pra postar o vídeo E não controlei Que eu posto o vídeo Que é mais fácil